É rapaziada aqui é um server que eu vou falar para você mano, aqui é um server que não dá muita margem de ficar vivo sozinho não, mano. Beleza? Não, é mano, eu fico até meio assim de falar, tipo de falar o que eu te falei, entendeu? Mano, você só vai descobrir jogando, velho, tá ligado? Ó, por exemplo, eu tô curtindo jogar muito o Vanilla, tá ligado? Então... Então full mod eu tô entrando pouco, esse daqui é um que eu entrei pra dar uma olhada, pra fazer a live, porque os outros que eu tô jogando tá tudo cheio, mano. Opa! Você errei o tiro ali, velho. Você viu de Ghillie que você não vê o cara? Demorou, hein? Largou tudo, velho. Meu PC, o cara tá meio cansadinho. Minha plaquinha tá sofrendo, fazendo live, gravando. Ai, 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 olha, olha, tá... Ai, ai, olha, tá... Ai, ai, olha, tá... Ai, ai, olha, tá... Ai, ai, olha, tá... Tá caindo até o frame, mano. É BR, mano. Mas eu vou falar, mano. É... É, porra, a M200 silenciadinho, mano. É só... Olha lá, olha lá, tô falando, ó. Só esperar, só esperar ele parar. Pronto. Meu frame tá caindo. Deve tá uns 50 frames aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. O cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vou mandar aqui, 400 metros, 500. Tem dois, ó. Ó, tá vendo? Um foi. Dois. Ihuuu, vambora. Aí, tá vendo? Se eu vou atrás do cara. Dan Gross, boa noite, Celeste Moitinha. Como sempre, mano. Jogando sozinho ainda, Dan. Cê é louco? Ó, zumbi ali, ó. Acho que é um zumbi ou um cara ali, ó. Zumbi. Dá um flank aqui. Eu nem vi quantos metros era, rapaziada. Eu só mandei. Coloquei 500. Eu também, ó. Cê falou um negócio agora que é verdade, velho. Também nunca reparei, não, mano. Não, não. Cê é doido? Tô de pau e... E M300. Não, aí cê lutear cê morre, mano. Ó o meu frame, ó. Eita. Dá um flank legal, rapaziada. Porque aqui é o seguinte, cê atirou, ficou no lugar, os cara acham. É até perigoso fazer isso daqui, ó. Não pode, mano. Se você for lutear aqueles caras lá, Igor, cê vai morrer, mano. Que nem eu te falei. Do mesmo jeito que tem eu ali parado, esperando alguém dar mole, tem cara esperando alguém dar mole. Entendeu? É. Ó, esses caras aí, CGC, ó. Foi o que eu matei. O quanto os caras é grandes, chico. Cai, mano, cai. Não, e também minha placa, mano. Eu tô com a... Eu tinha uma 2060 Super, mano. Aí tive que me desfazer, mano. Apertou umas paradas aqui e tive que me desfazer, mano. Agora eu tô com a RX 570 de 4GB. Aí ela tá peidando, filho. Peidando. Fazendo live, jogando e gravando. Não sei se é uma boa fazer isso que eu fiz. Por quê? Como aquele maluco tava correndo aqui, o cara do castelo pode tá olhando pra ele, entendeu? Pode ter me visto, mano. Mas vamos ver agora. Eu sei que ela não queira. Ó lá, ó. Ai, cê. Mano, eu tenho que acertar esse castelo, velho. Bastante. Então, o Thiago tava jogando comigo, mano. Acho que foi sexta-feira, mano. Nossa, se tivesse um handfinder, hein, mano. Calma. Tô aqui. Seiscentos metros. Eu não tô conseguindo. Eu vou mandar um, rapaziada. O tiro nem foi Toma 600 metros Pega essa daí Pega esse pombo sem asas É paga de malandrão Ó tem outro Era pra fazer a musiquinha Vamos esperar um pouquinho É do membro do Youtube Se fizer a musiquinha Enquanto eu estiver falando Eu paro Obrigado Thiago Mais uma vez dando aquela moral Porque o Thiago sempre foi membro Lá na roxa No Youtube também Obrigado novamente Mano, só tenho a agradecer E Deus o abençoe É nóis